Oi, pessoal, tudo bom? Pois então, minha gente, tô aqui com o lançamento, o Luna Ilumina, pra mostrar pra vocês. Trouxe aqui também a revista que ele tava na capa, né, que foi agora no ciclo 15, veio como destaque desse lançamento. E dessa vez eu quis fazer diferente, eu trouxe aqui ainda o perfume fechadinho pra abrir junto com vocês, mostrar como que ele é, assim, já de primeira, sabe? Ele é da família do Luna, né, mas ele é Del Parfum. O Luna, a gente tem colônias e tem também os que são Del Parfum, que geralmente vem nesse frasco menorzinho, mais achatado, ó. Ele vem super bem protegido, tá vendo? E assim é o frasco. Que coisa mais linda, todo nesse tom mais puxado pro vinho, né, mais vermelho. E aqui embaixo vai ficando um pouco mais claro, um pouco mais amarelado, alaranjado, mas pro dourado, né, bem bonito. E aqui na lateral da caixinha diz que ele é um chipre especiado intenso. E aqui fala um pouquinho sobre a fragrância. Diz que a fragrância é um chipre especiado que combina a luminosidade das especiarias como a pimenta rosa e a flor do açafrão, a elegância da íris. A união do patchouli com o novo breu, ingrediente da biodiversidade brasileira, extraído por uma comunidade fundada por mulheres, traz uma personalidade marcante e sofisticada à fragrância. Luna ilumina realça o brilho próprio de cada mulher, um brilho que ilumina o mundo inteiro. E aqui, né, na caixinha também, todo nesse tom mais vinho e dourado, bem bonito. Agora vou sentir a fragrância pela primeira vez. Vamos ver como que ele é. Já sai com cara de luna. Na saída a gente sente, eu pelo menos estou percebendo, a saída é parecida com os outros da linha Luna, mas é diferente. Tem realmente uma coisa mais de especiaria, como pimenta mesmo. E tem um floral bem marcante, bem gostoso. Muito, muito, muito chique. Pra mulher poderosa, sabe? Nossa! Muito bom. Amei. Vou passar. Ele é um Del Parfum, né? Então, ele é mais potente, mais marcante. Então, eu coloco poucas borrifadas, porque pra o meu gosto já está suficiente. Mas aí você vê quantas borrifadas você gosta. É muito interessante essa diferença que a gente tem entre os Lunas, porque apesar da gente sentir, dizer, é da família do Luna, né, por causa do Patioli, do Chipre, que tem esse caminhão olfativo. Mas a gente nota a diferença de cada fragrância. Por exemplo, ele lembra um pouco o intenso, só que o intenso ele é mais adocicado. Esse daqui não, ele é mais especiado mesmo. Ele tem mais, a gente sente mais uma coisa mais ardidinha, mais uma pimenta, junto com um floral muito gostoso. Que eu sinto, eu acredito que seja essa flor do açafrão que ele tem. Aqui na revista, ele diz que combina a luxuosa flor do açafrão ao contraste luminoso do novo breu. Deve ser isso que deixa esse... Esse cheirinho de flor que eu sinto por aqui. Não é um cheiro só de pimenta, por exemplo. Porque eu não sou muito chegada num perfume muito amadeirado, muito com especiarias. E esse daqui, ele é um pouco mais pra esse lado do amadeirado, só que no ponto perfeito pra mim, sabe? Ele tem alguma coisa assim de frutal adocicado, só que não é uma fragrância doce. Esse aqui, você sente ele bem mais um floral com especiaria mesmo. Bem, bem gostoso. Achei assim, chiquérrimo. E ele traz esse conceito de iluminar, né? Então, a Natura perguntou pra gente qual foi a mulher que iluminou o caminho pra outras mulheres. Que representa assim pra gente. De iluna, ilumina. Hoje, foi bem emocionante pra mim. Porque minha amiga Nalu, que inclusive é da Collab dos Consultores. Que a gente traz vídeo aqui toda quinta-feira pra vocês. Ela falou sobre mim no vídeo dela, que saiu hoje. Eu vou deixar o link aqui pra vocês irem lá ver. Me deixou completamente emocionada. Eu fiquei muito feliz de saber que inspiro ela, né? Assim como outras pessoas já me falaram que se inspiram em mim. Mas é muito diferente uma mensagem de texto. De você comentar alguma coisa e você fazer um vídeo pra pessoa, né? Não sei, eu fiquei muito emocionada e muito feliz com a homenagem dela pra mim. Vamos lá ver, por favor. E eu queria me inspirar nela e falar da minha amiga linda. A minha amiga linda Satie. Ela também é consultora influenciadora. Ela também fez a missão dela lá no Instagram, sobre o Iluna Ilumina. E além dela ser consultora influenciadora, né? Ela também é consultora treinadora. Então, pra gente que somos consultoras de beleza, agora a Avon e Natura também, né? Porque antes ela só dava treinamento pro pessoal da Natura. Eu acredito que agora o pessoal da Avon também vai ter acesso. E eu só queria dizer pra vocês não perderem nenhum dos treinamentos da Linda. A Ana Lu também é consultora treinadora. Também é incrível, maravilhosa. Gente, são as duas pessoas assim que eu não perco, sabe? Os treinamentos. Porque realmente são coisas incríveis que a gente aprende de verdade. Sempre tem alguma dica, alguma coisa que eu não sei. Por mais que ela diz assim, ah, minha amiga que também é influenciadora, como hoje a aula de Linda foi sobre aparecer nos stories no Instagram. Perder a vergonha, né? De gravar vídeo, de aparecer. Enfim. E eu sempre, apesar de ser consultora influenciadora também, eu sempre tenho alguma coisa a aprender com ela. E eu acho que ela ilumina não só o meu caminho, assim, por ser amiga dela e a gente conversar e estar mais próximo, mas também de todas as pessoas que ela passa ali naquele treinamento e que ela dá uma dica e ela dá uma ideia de como fazer, demonstrar o produto pro seu cliente, como você oferecer, como você fazer fotos e vídeos, que é uma coisa mais complicada, né? Pra quem não tem noção nenhuma. Enfim. Ela dá vários treinamentos, mas eu acho que, além do conteúdo que ela passa sobre a consultoria, pra quem é consultor, né? Que vai lá aprender com ela, ela também sempre passa a energia boa que ela tem, a luz que ela tem, e ela com certeza ilumina tanto o nosso dia, quanto o dia de vocês que forem lá assistir também. Então, vamos lá, todo mundo. Quem aqui é consultor de beleza, não percam os treinamentos. Eu vou deixar aqui o link do Instagram da Linda e vou deixar também o link do Instagram da Analu. As duas são consultoras de beleza treinadoras, então as duas fazem treinamentos. A gente, lá pelo Instagram dela, vocês vão conseguir ir lá se inscrever nos grupos do WhatsApp, e aí você recebe o link toda vida que tiver o treinamento. Não perca, é muito bom. Mas, enfim, eu acho que pra mim é a pessoa que tá iluminando o caminho pra outras mulheres. Tem sempre muita gente lá aprendendo com ela, e ela ajudando. É a minha amiga Linda Satie. Bom, então, Analu, eu queria deixar um cheiro aqui pra você, dizer que eu amo muito você, e minha amiga Linda também, eu amo muito vocês duas. Eu não vou falar mais, senão eu vou chorar daqui a pouco, pera. E eu quero agradecer também a Natura por trazer uma fragrância incrível, e uma reflexão maravilhosa pra gente, que nos inspira, e nos aproxima das pessoas que a gente precisa. Bom, pessoal, então foi esse vídeo de hoje. Se você ficou curioso pra conhecer essa fragrância e é meu cliente, o link pra comprar tá sempre aqui embaixo na box de descrição, eu vou deixar também nos comentários desse vídeo, tá certo? Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like aqui pra mim, se inscreva no canal se não for inscrito. Um beijão, e até o próximo vídeo. E aí E aí